O teor de umidade do solo pode ser obtido pelos métodos da estufa, do speed, do álcool etílico e da frigideira. O método do álcool etílico e o da frigideira são obtidos da mesma maneira que se calcula o método da estufa, onde a gente vai ter a amostra pesada úmida e depois a amostra pesada seca. E aí a gente faz aquela conta de peso úmido menos peso seco e divide pelo peso seco, e aí tirando a tara da balança que vai ser o recipiente onde a amostra é colocada. Bom, esses dois métodos, do álcool etílico e da frigideira, eles são métodos simples e rápidos de serem feitos. São métodos realizados em campo e o resultado é instantâneo. Então, são bons métodos que é bastante utilizado, porém, o resultado acaba não sendo tão preciso como é obtido no método da estufa. O bom é que esses métodos sejam feitos e sejam comparados com os resultados obtidos no ensaio utilizando a estufa. Bom, o ensaio da estufa é um ensaio bem preciso, mas que demora 24 horas para que se possa ter o resultado, que é o tempo que leva para secar a amostra dentro da estufa. Já no método, nesses dois métodos, álcool etílico e frigideira, esse tempo acaba sendo praticamente instantâneo. Então, essa é a vantagem desses dois ensaios. No método do álcool etílico, é colocado álcool dentro da amostra e esse álcool é queimado. Com essa queima desse álcool etílico, a água que está dentro da amostra vai ser evaporada. E assim consegue-se secar o solo para se obter o peso seco da amostra. No método da frigideira, a amostra é colocada numa frigideira e essa frigideira é levada a um fogareiro. Esse fogareiro vai fazer com que essa água que está dentro da amostra seja evaporada, fazendo com que a amostra fique seca e aí seja possível obter também o peso seco da amostra. Tanto em um método como no outro, é difícil saber exatamente quando a amostra está completamente seca e existe o risco de se queimar alguma matéria orgânica que tenha dentro do solo, fazendo com que perca massa de material sólido. E isso pode dar alguma variação no resultado do ensaio.